É isso aí pessoal, domingo 24 de março de 2019, estou aqui em Santos, estou aqui, esse aqui é o chamado terminal Valongo, é um terminal de ônibus, ônibus municipais da cidade de Santos, que eu queria mostrar para vocês, nunca fiz um vídeo aqui, nesse local, para você ter uma, se situar, que umas pessoas perguntaram, como é que faz para ir da rodoviária de Santos, até por exemplo, o terminal de Bondes, do Valongo, então temos aqui, por exemplo, aqui, esse terminal de ônibus municipais, fica aqui, atrás da rodoviária, aqui por exemplo, Valongo Terminal Urbano de Integração de Passageiros, deputado Rubens Paiva, obviamente que a pessoa entra aqui, depois que embarca no ônibus, ou quando desembarca do ônibus aqui, pode embarcar em outro sem pagar passagem, aqui sim, é a rodoviária de Santos, olha só, então é interessante, você pode sair da rodoviária, e pegar um ônibus ali, municipal, para qualquer parte da cidade, olha ali, um ônibus da aviação útil, na estação rodoviária de Santos, que fica aqui, e aqui, são ônibus para todo o Brasil, e até, acredito, até para alguns países do Mercosul, ou da América Latina, da América do Sul, com certeza, né, mas, tá aí, essa aqui é a rodoviária, e agora, eu vou andando com você, para, justamente, você ter essa noção, da distância da rodoviária, até, essa área, que eu falei para vocês, que é a área histórica, onde tem a bolsa do café, onde tem o ponto de bondes, olha, ali, nós temos, a antiga casa de câmara e cadeia, lá em cima, também, vocês veem o Monte Serrat, o cassino do Monte Serrat, essa casa de câmara e cadeia, claro, ela foi desativada, hoje em dia, tem atividades culturais, não tanto quanto, há muito tempo atrás, mas, tem alguma coisa assim, aqui é a ciclovia, tem um vídeo, que eu já fiz, nessa ciclovia, justamente, saindo do túnel, se vocês pesquisarem, na área do bike vlog, vocês vão conseguir ver, olha aqui, que legal, bonito, é o prédio antigo, preservado, né, então, tem atividades culturais, aí, esta aqui, é a praça, dos Andradas, é interessante, que, logo nos primórdios, dos bondes, justamente, aqui, era um dos pontos finais, iniciais, aí, dos bondes, para São Vicente, por exemplo, o trem do Zemerik, por exemplo, vinha até aqui, aquele prédio antigo, era o antigo prédio da City, para, as pessoas, vinha pagar contas de luz, depois, virou light, quando a light, incorporou a eletricidade, não sei se, hoje em dia, é da CPFL, que é a concessionária atual, mas, também vale lembrar, que tem uma história, se vocês pesquisarem aí, de uma preguiça, que morava aqui, justamente, nos jardins, da praça, dos Andradas, né, olha só, que interessante, ali, não vou deixar, de passar ali, porque, temos o teatro, Guarani, claro, que quando você, sair da rodoviária, se você, sua ideia é, você não precisa fazer, todo esse caminho, que eu estou fazendo aqui, pode ir direto ao ponto, né, ó, ali temos, uma visão geral, da rodoviária, o, a cadeia velha, como hoje a gente chama, né, cadeia velha, o antigo teatro, Guarani, que foi reformado, hoje em dia, ele é municipal, é da prefeitura, então, é, é um teatro, pequeno, tem, existem peças, apresentações, vou puxar aqui, um pouquinho para trás, só que o caminho, que a gente tem que fazer, vai para lá, entendeu? Mas, eu vou voltar aqui, um pouquinho, só para você, se situar, nessa visão, que nós temos aí, do teatro, Guarani, olha só, um prédio, que era particular, depois foi, adquirido pela prefeitura, conserva linhas aí, então, está bem original, lá no fundo, nós temos o túnel, túnel Rubens Ferreira Martins, que é o túnel que liga aqui, o centro, a região lá do Jabaquara, a gente vai andando aqui, justamente, para chegar, então, você contorna a praça, dos Andradas, na verdade, atravessa a praça dos Andradas, se quiser, lembrando que aqui, o centro de Santos, não é dos lugares mais seguros, então, não é aconselhável, fazer o que eu estou fazendo, ou seja, celular na mão, e uma câmera, GoPro, pró, né, tudo para o bem da ciência, né, mas então, você pode atravessar ali, é como, por exemplo, em São Paulo, você andar na Praça da Sé, naquela região ali, o mesmo cuidado que você tem lá, você tem aqui, então, você vai andando ali, atravessa a praça dos Andradas toda, e vai andando, vamos chegar aqui, olha, notem como tem bastante táxis, né, porque é por causa da rodoviária, então, a Praça dos Andradas, ela tem uma, assim, era um ponto, ainda é hoje, né, porque a rodoviária, inclusive, se eu não me engano, foi inaugurada, em 1970, mas muito antes disso, essa praça aqui, olha só, arborizada, era, como eu falei para vocês, terminais dos bondes, principalmente os bondes, em direção a São Vicente, a linha 1, de bondes, justamente, fazia o ponto inicial aqui, aqui, é, a rua Visconde de São Leopoldo, que, na verdade, a continuação, da rua João Pessoa, antiga rua do Rosário, essa avenida aqui, justamente, você seguindo em frente, você vai chegar, até, a, a Vianxeta, imigrantes, né, então, o caminho para São Paulo, é natural de carro, você seguir por essa avenida, e aqui, entramos nesta ruazinha, deixa eu ver o nome da rua, aqui, que eu não lembro agora, é, rua, ah, já é a rua 15 de novembro, justamente, a rua 15 de novembro, é onde fica o Museu do Café, então, aqui, noto, vou até atravessar a rua, para vocês terem uma, uma visão bem legal, das construções antigas, hoje em dia, essa região, é uma região, notadamente, voltada para, o café, a exportação, então, tem muitas agências aí, ligadas a essa área, do café, e da exportação, e enfim, ali, temos, você já vê, o prédio da Bolsa Oficial do Café, no calçadão, da rua 15 de novembro, então, entrando nesta rua aqui, que olha, deixei para trás lá, a Praça dos Andradas, claro que hoje é domingo, hoje é um dia que não tem muita gente, é um dia mais, vamos dizer assim, tranquilo, pode ser mais inseguro, mas durante a semana, isso aqui é super movimentado, então, temos o calçadão, e aqui é a rua do comércio, justamente, você pegando a esquerda, você vai chegar, no Valongo, onde fica, o terminal de Bondes, né, vamos entrar aqui, nesse calçadão, para você ter uma ideia, então, é muito fácil, ali, para lá, Praça dos Andradas, Pra lá, à direita, de mim, você vai chegar lá no Valongo, onde fica o ponto do Bondes, e o Museu Pelé, ou você segue em frente, e chega ali, aqui na rua 15 de novembro, no calçadão, né, que vai chegar, na bolsa oficial do café, e a gente vai, vai vendo aqui, que é o lugar histórico, né, de Santos, né, que são justamente, lembrando aí, o auge, do café, principalmente, no começo do século XX, justamente, com a bolsa, do café, é isso aí, minha gente, neste domingo, 24 de março, de 2019, rua 15 de novembro, fazendo o trajeto, então, da rodoviária, e do terminal Valongo, até, a bolsa oficial do café, que é ali, aqui temos um prédio amarelo, edifício nilo branco, que inclusive, foi muito polêmico, por causa dessa cor, em frente ao prédio histórico, aquelas coisas que, né, acontecem, olha lá, a torre, com relógio, e o prédio da bolsa, onde há, a cafeteria, do museu, né, com cafés, é, que são exportados, para o mundo inteiro, você pode tomar o café, e ao mesmo tempo, ter uma visita monitorada, que é bem legal, já estive aqui, várias vezes, deixa eu puxar aqui, mostrar o teto, que é bem bonito, né, sempre quando você, vier aqui, não esqueça, de mostrar esse teto, que é fantástico, ok, 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 museu, e, a cafeteria, aqui, no centro de Santos, é isso aí pessoal, espero que tenha gostado, eu queria agradecer a você, que comenta, grande abraço a você, e até a próxima, valeu.